E olha só a distância dos bonecos aqui, ó, dos botequinhos, olha a diferença, cara Vamos fazer aqui o teste aqui, ó, vamos botar 90, que era o máximo que tinha, ó A gente jogava com isso aqui, ó, 90 Ah, era o padrão, cara, olha a diferença do FOV, cara, na moral Olha isso aqui, ó, olha a diferença Ó, vamos ver esse panorama aqui, tá vendo, ó, ó Com FOV 120, agora vamos colocar aqui pro FOV 90 Tomara que a gente não tome um tecão no coco, ó Cara, olha a diferença, meu amigo Do FOV 90 pro FOV 120, ó Agora, ó, panorama, visão panorâmica, vou colocar o FOV 120 Olha isso aqui, ó, vamos lá, FOV 120 Caraca, mano, é muita, muita diferença, na moral, cara E fora que o boneco dá a impressão, óbvio, né, a impressão, né, que ele fica muito mais rápido, cara São 7 horas da manhã e acabou de atualizar o Bloodstrike aqui pra mim, meu cupad Nova atualização chegou no game, FOV 120 Pra você que não tava acreditando, meu parceiro, comemora, cara Chegou o FOV 120 pro PC, mas tá em teste, né, a gente aqui do PC vai testar aí o FOV 120 E vamos ver tudo que mudou nesse vídeo, cara Mas antes de tudo, deixa o seu likezão aí no início, cara Não dá mole, deixa aquele like pra dar aquela moral Se você for novo, chegou aqui no canal do Brunão por esse vídeo Meu parceiro, se inscreve no canal com o sininho ativado, cara Se inscreve aí, porque aqui a gente traz notícia Traz gameplay, traz opinião Traz zoeira, traz tutorial Traz tudo aqui no Games Brunadas Então, se inscreve com o sininho ativado e clica no botãozinho hypá também Se o teu celular e aparece o botãozinho hypá Clica aí pra gente botar esse vídeo lá pra cima Meu cupad, vamos ver aqui, ó De cara, eu já vi que a interface mudou e mudou muito Antes da gente ler o patch notes Vamos ver a coisa mais importante dessa nova atualização Mas o que que é, Brunão? A coisa mais importante Porra, meu parceiro 920, meu cupad Taca-lhe pau nesse carrinho Ó, 120 de fove, tá ligado Caras, olha isso daqui, ó Olha o campo de visão como tá maior, velho Olha isso aqui E olha só a distância dos bonecos aqui, ó Dos botequinhos Olha a diferença, cara Vamos fazer aqui o teste aqui, ó Vamos botar 90 Que era o máximo que tinha, ó A gente jogava com isso aqui, ó 90 Era o padrão, cara Olha a diferença do fove, cara Na moral Olha isso aqui, ó Olha a diferença Vamos se basear aqui, ó Na esquerdinha aqui, tá vendo, ó Esse formato aqui Dessa construção aqui, ó Tá, ó Vamos lá, ó Vamos aumentar o fove A gente não vai tocar na câmera Pá Gráfico 120 Tem que ter cuidado, ó Foi Caraca, moleque Olha a diferença Cara, olha a construção A gente tava no limite da construção Onde tá agora? Cara, fove 120 No talo, meu parceiro Caras Insano Insano Vai ser insano jogar com esse fove Fora que o boneco parece que tá trincado, tá? Olha isso aqui Muito da hora, cara Fica nesse vídeo que a gente vai testar o fove 120 na prática, hein Vamos lá ver tudo que atualizou Vambora No começo aqui já dá pra perceber que a interface mudou, né O layout aqui do início, né Do lobby mudou Aqui O sistema de loja aqui tá diferente, ó Tá vendo aqui, ó Você clica aqui Na verdade é só mesmo a entrada, né A entrada do lobby que tá diferente, né Aqui loja, coleção Né Aqui a loja você vai pra aquela loja principal E aqui coleção Você vê as coleções aqui Que estão no momento, né, cara Vamos ver aqui alguma coisa Os eventos estão aqui embaixo Né O Strike Pass agora tá aqui no meio Né O evento pagamento de Trondusam ficou aqui embaixo, né Eles botaram aqui mais pra baixo E ó Simbolozinho do Bloodstrike novo Né E aqui mudou Aqui na verdade não mudou nada, né A Strike na armazém ranqueada não mudou nada A mesma coisa Mas o jogar Ficou um pouquinho diferente Vamos ver aqui Foi mais a interface mesmo que mudou E olha só, cara Já entrei aqui No global E já dá pra ver aqui, ó O símbolozinho do mestre, cara Da galera aqui, ó Aqui, ó Top 200 Ó, aqui, ó Top 2 Olha que maneiro, cara Vamos ler aqui tudo que mudou Nesse patch notes Vamos ver aqui, ó Destaques de melhoria visual do Bloodstrike Old e New Aí, ó Eles mudaram aqui o logotipo Na verdade, esse logo Já tinha Ele já tava, né Eles já tinham mudado, né Esse logo aqui novo Eles colocaram aqui Um detalhezinho aqui, né Verde e vermelho, né O novo logo do Bloodstrike E vamos ler aqui o que que mudou Vamos lá Atualização do visual do lobby Então aqui A gente já percebeu de cara Que dá pra ver nitidamente A diferença de um lobby pro outro, né Aí, ó Dá pra ver aqui Realmente deu uma melhorada, né O personagem aqui tá maior, né Que melhoria de título Agora sim, ó Melhorias do título de Eyes Atirador Aí, tá vendo? Eu sou top 50 do Rio de Janeiro aqui, ó Pra mim aparece, ó Meu título Mas eu tenho que botar o título, né Na verdade Pra aparecer, né Aqui, ó Títulos, ó Você vem aqui em títulos Ah, sim Agora sim, ó E você marca, ó Título de Honra Aí tem um chefão aqui, ó Que eles deram aqui no evento Do Payday, né Do Dia do Pagamento Então aqui em título Tem títulos de Honra Olha que maneiro aí, ó O pessoal que jogou O Dia do Pagamento, né Que ficou aqui entre os 100 melhores Vão ganhar esse Esse título de Honra aqui, né Pra tá colocando No seu perfil Aí você tem vários aqui, né O Viu, o Desprezível O Infame, o Notável Então provavelmente Vão ter outros títulos de Honra Nos próximos eventos Isso aí é bem legal, cara Isso aí é bem legal Que você turbina aí O seu perfil, né A sua conta Vamos ver aqui As principais coisas Que mudaram Nessa nova atualização E aqui já dá pra ver Que eles mexeram na Caianda Como a gente já tinha Cantado a Pedra lá Na verdade Os desenvolvedores já tinham falado isso, né Que eles iam atualizar aqui Ela Então vamos ver O que eles mexeram aqui, ó Atualizamos as descrições Das habilidades da Caianda Para incluir o alcance do ataque Pedimos desculpas Pelos problemas com a Striker Que nossa falha causou Vamos melhorar nossos testes internos E agradecemos qualquer opinião Que você nos deu, né Por meio da comunidade Ou de outros canais Cara, a gente tem que agradecer O Gaben, tá, cara O Gaben foi o cara Que reclamou disso daqui E falou com os desenvolvedores E fez os desenvolvedores Pedirem desculpas aí Pela habilidade da Caianda, né Pela falta de informação aí Da habilidade dela O Gaben realmente Fez um barulho nisso daí E os caras responderam ele E falaram que ia corrigir E os caras corrigiram E se retrataram Cara, isso é muito, muito maneiro Uma empresa fazer isso, cara Assumir as falhas Corrigir o erro E pedir desculpa Isso é muito top, cara Poucas empresas fazem isso E o pessoal do Bloodstrike aí Fez, realmente A galera tá de parabéns É o que eu falo Quando os caras acertam A gente tem que falar Quando erra A gente também tem que falar Não tem jeito Habilidade primária Flecha fásica Acrescentamos efeitos de tela novos Quando a flecha fásica Acerta Habilidade secundária Flecha reveladora Agora os inimigos Encontrados pela flecha reveladora Aparecerão no minimapa Agora a flecha reveladora Agora pode se fixar Em personagens Ou veículos E se mover com eles Cara, você consegue agora Acertar o carro Olha que da hora E aí você vai Você acerta o carro E o carro vai embora E leva a flecha junto Melhoramos os efeitos Para facilitar a distinção Entre as flechas reveladoras De inimigos E as de aliados Principais melhorias de combate Atualizamos as configurações De campo de visão Permitindo o ajuste Até 120 A versão móvel Agora inclui Um botão de entrega Aérea rápida Para que você solicite Entregas aéreas E reanimar O seu esquadrão Rapidamente Novo lobby A gente já viu Aqui ele está falando Aqui do novo lobby Eventos especiais As recompensas semanais Estão chegando Vamos distribuir presentes Toda semana De sexta a domingo Então convide seus amigos Para participar Período de evento De 31 de agosto De 2024 A 2 de setembro De 2024 Então vai ter aí Premiação aí Para a galera De sexta a domingo Cara Toda semana Vamos ver Como que vai ser Essas premiações aí Inscreva-se para a nova atualização Que será lançada Em 7 de setembro Para receber recompensas Incríveis Fique de olho Então Bora ficar de olho Aqui embaixo Fala aqui da Da Scar Dominador A Scar Eterna Vamos ver aqui Aparece uma estrela brilhante Mas como um brilho frio Do vazio Novo visual da arma Corpo a corpo Ultra Canivete Butterfly Estrela cadente Cara Eu vi aqui no jogo Isso daqui em algum lugar Pera aí Deixa eu ver se eu acho aqui Ah tá no começo do jogo Quando você entra no jogo Ela aparece lá Antes dele carregar o jogo Ela aparece essa Butterfly Aqui Depois eu vou Colocar aqui Para a gente ver O visual aqui lendário Da K47 Da Desert Eagle O Cão Infernal Já tá disponível Depois a gente vai ver Essa skin aqui M4A1 Sentença de Morte Vai chegar por 299 de ouro Super oferta Agora otimização do sistema Vamos ver aqui O que que mudou Aqui de importante Vamos dar uma lida aqui rapidinho A função jogar novamente Foi melhorada Experimente e forme um esquadrão Com seus amigos Para jogar mais uma rodada Adicionamos um botão Compartilhar Na página de arma Agora você pode compartilhar Rapidamente Visuais de armas No canal de bate-papo Era um pouquinho escondido Agora parece que tá melhor Vamos dar uma testada aqui Vamos ver aqui Compartilhar Cadê a arma É a mesma coisa Acho que não mudou nada não Vamos compartilhar uma arma aqui Cadê Vamos compartilhar a CP90 aqui Vai Pronto Agora é rápido Você clica aqui Já publica automático Maneiro Maneiro Simplificamos o tutorial de combate E reduzimos os requisitos Das missões Otimizamos o design Do título As atiradoras Já viu Adicionamos tutoriais Novos ao jogo Você pode habilita-los Ou desabilita-los Em configurações Modo de jogo Info de batalha Ah que isso aqui é legal Agora você pode definir Prioridades de coleta Para arremessáveis E suprimentos médicos Então você pode aqui Ver o que você quer coletar Na coleta automática primeiro Otimizações de mapa Corrigimos vários bugs Na Ilha do Medo E no Vale do Deserto E otimizamos A acessibilidade das janelas Determinamos certas áreas Como estando fora Da zona de combate Com alerta de contagem Para notificar jogadores Então aí tem alguns locais Que não tinha Não tinha alerta De fora de zona Que a gente vai descobrir Só jogando Só jogando Que a gente vai saber mesmo A iluminação do Vale do Deserto Foi melhorada Para aumentar a visibilidade Aí ele agradece aqui O carinho Espera todo mundo Em Bloodstrike Cara Vamos testar aqui Vamos testar um valezinho Então Para ver como é que está Se está otimizado mesmo Se está iluminado Vamos lá FOV 120 Meu parceiro Segura agora Que o bagulho Vai ficar insano Quando a gente começar Aqui a gente volta Só bora Aqui bora meu irmão Vamos testar Esse FOV 120 Agora meu cupad Vamos pular aqui No abril pulou E só bora irmão Sem dó Sem piedade Tem cara aqui Invertar as armas Botequinha Caiando a boteca Calma a gente por aqui Vamos ver Cara Olha a diferença Do campo de visão Opa Já foi Calma aí Vamos olhar para essa posição aqui Tá vendo Vamos lá Olha aqui O balão Aqui O em volta Vamos dar aqui de cima Deixa eu matar aquele cara ali Que eu não sei se é bote Ou se é player Calma aí É player Você veio é mano Você é brabo mesmo Você é o bichão mesmo Doido Você é ele nunca Pronto Ó Vamos ver esse panorama aqui Tá vendo Ó Com FOV 120 Agora vamos colocar aqui Pro FOV 90 Tomara que a gente não Não tome um tecão No cuco Ó Cara Olha a diferença Meu amigo Do FOV 90 Pro FOV 120 Ó Agora ó Panorama Visão panorâmica Vou colocar o FOV 120 Olha isso aqui ó Vamos lá FOV 120 Caraca Mano É muita Muita diferença Na moral Cara E fora E fora que o boneco Dá a impressão Óbvio né É impressão né Que ele fica muito mais rápido Cara Muito mais rápido A acessibilidade Fica muito melhor Quando você tá Com FOV máximo Cara É surreal mano Vamos ver se tem Alguém por aqui Aqui ó Aqui ó O cara aqui ó Já foi também Ó o cara descendo ali ó Carro Onde vir do cara Vai Pegaram lá ó Aí ó Muita gente atirando Aqui no meio Peguei um Vamos lá Acho que tá fechando Errou A gente vai ter que matar esse cara Ele caiu no loot dele cara Ele é louco Cometeu o mesmo erro Já foi Olha lá Olha o cara tá muito longe Acho que eu vou lá hein Não vou lá nada Vou esperar aqui ó Ó Um caindo ali ó Olha lá no meio ó Vai vim Ó Cadê Olha lá Olha ali ó Esse aqui já era ó Vai aqui ó É tu mesmo né Tá caindo aqui Ele vai voltar pra cá ó Mais um Um ali ó Pegar aqui o Rai Fiz um Nunca perdi Nunca perdi um x1 Chat na vida É vá Primeira vitórazinha Chat com o FOV 120 Meu parceiro Finalmente Chegou É vá Pô molecão Deixa o likezão aí Se você ainda não deixou o like Se você é novo Cara já se inscreve Aqui no canal Games Brunão 920 Melhoria gráfica Cara iluminação do mapa Do Vale Tá melhor né Eu não joguei ainda na Ilha do Medo Mas o Vale tá muito top Caras Hoje tem live aí A partir de 8h30 Então cola aqui no canal do Brunão Porque a gente vai testar Tudo na live Cara O que você mais curtiu aí Dessa nova atualização Comenta também É muito importante Você comentar Se o seu jogo Tá rodando bem Se tá otimizado Se tá bom Pra você aí Você Principalmente você Que joga no mobile Deixa o feedback aí Da nova atualização Que a gente tá sempre mandando aí Pro pessoal da NetEasy Não dá mole Deixa o likezão aí Cara Muito obrigado por você estar no vídeo até agora Tamo junto é nóis Valeu Falou Um abraço do Brunão E fui